Cristal, muito se fala da defesa que vai muito bem, o Atlético não sofre gols a 5 jogos, contando o brasileiro do ano passado, a marcação começa lá na frente, o ataque também tem correspondido e os reforços que chegaram também tem correspondido. Quantos por cento esse time que tem jogado está próximo do ideal do que você imaginou para a temporada? Em porcentagem é difícil, a nossa busca é esse equilíbrio, mas como é começo de temporada, estamos longe, começamos bem, mas para o que nós podemos e queremos para a temporada estamos longe. Agora começamos de uma maneira satisfatória, que é bom, que confirma muito das coisas que nós estamos fazendo e pretendendo. Então nós estamos muito contentes com esse resultado, principalmente nas nossas avaliações, no comparativo com o que já fizemos, é nítido essa evolução. E na verdade a coisa de não tomar gol é como eu sempre falei, eu sempre falei que nós éramos um time que não defendia bem e agora nós somos uma equipe que está defendendo melhor. E defender não é só zagueiros e goleiros, defender é uma equipe, porque hoje na verdade a grande força dos melhores times é sempre coletiva, porque nem todo mundo tem jogador que pode decidir uma partida só individualmente e daí tem que ter força coletiva e meu trabalho ele vai por esse caminho. Cristóvão, qual foi a importância deste período de trabalho, sem jogos, apenas com treinamento? Como você aproveitou nesse início de temporada não jogar aí no carnaval? É, porque mesmo sendo poucos jogos, mas de tudo aquilo que nós trabalhamos, nós podemos fazer uma avaliação com demonstrações de vídeo daquilo que nós fizemos, de bom, de ruim, daquilo que temos que corrigir em relação ao que nós queremos. Então aproveitamos bem também nesse sentido para a gente ter consciência daquilo que está fazendo, daquilo que está acontecendo, o quanto que a gente pode melhorar, nossos objetivos, então tratamos de tudo isso. E claro, sempre procurando trabalhar e corrigir para melhorar dentro do campo. Cristóvão, o Walter esteve aqui ontem, visivelmente mais magro, falou que perdeu 10 quilos. Já existe um planejamento em qual partida, em que jogo o Walter vai poder atuar. E ele também falou a respeito do seu trabalho, que conhece você desde a época do Fluminense, e que em poucas oportunidades você utilizou ele e o Fred juntos, claro, fazendo até uma analogia em relação ao André Lima, que você pretende mesmo, de repente, utilizar ou o Walter ou o André Lima, e quando que ele vai estar à disposição da comissão técnica para estrear? É, o planejamento, ele está feito, está traçado desde o começo da temporada. Em relação a ele, o trabalho, um programa para ele cumprir e a gente colocar ele no melhor da forma dele. E aí nós estamos muito contentes com o resultado, ele também, porque estamos percebendo que vamos conseguir fazer com que ele entre em uma forma que talvez ele não tenha entrado na carreira. Então, para nós, é motivo de muita satisfação pela capacidade dos profissionais que aqui trabalham. São profissionais competentes que fizeram um programa e cuidaram dele em todas as áreas, departamento médico, fisiologia, preparação física, nutrição. Então, o conjunto e a qualidade desses profissionais é que estão fazendo com que ele esteja dessa maneira e em boa forma, chegando aí no ideal, naquilo que nós desejamos e ele também. E estamos todos contentes. Agora, exatamente em que jogo, ainda não. Mas ele está bem próximo porque falta pouco para terminar, para ele cumprir esse programa. Então, falta bem pouco, logo, logo ele já vai poder jogar. E ele é o Andréinho? Ah, tá. Sim, isso aconteceu lá no Fluminense. E, na verdade, assim como lá, aqui ou em qualquer lugar, depende da necessidade. Começamos com um sistema de jogo, um sistema de jogo que joga com um centroavante. Dependendo da necessidade, eles podem jogar junto, até porque tem características diferentes. São centroavantes, mas com características diferentes. Então, pode jogar, sim, aí para que isso aconteça. Depende da necessidade e a gente alteraria o sistema de jogo. Então, é importante isso porque não podemos jogar só de uma maneira a temporada inteira, porque ficamos previsíveis e aí todo mundo vê, todo mundo sabe. Então, fica mais fácil de você ser anulado. Então, é necessário ter uma variação de jogo, de sistema de jogo, de posicionamento. Cristóvão, ainda sobre o Walter, foi até comovente a entrevista dele aqui ontem, falando da batalha dele contra o peso, o período de pré-temporada que ele está fazendo, ainda esse trabalho todo diferente. Como que foi internamente para vocês também? Tinha como ajudar ele, dar conselho, de repente policiar, não vai ter uma recaída? Não, é porque, na verdade, ele precisava de entender, na verdade, entender algumas coisas. Porque os profissionais que estão aqui, eles são qualificados, eles estavam aí desde o ano passado. Então, era importante o entendimento dele para a carreira dele, para a vida dele. Então, isso faz parte também de um amadurecimento. E aí, tendo e tomando essa consciência e ele entendendo o porquê e o que significa tudo o que está se fazendo e a quantidade de gente que está preocupada, não só com ele, mas com todo o grupo, mas ele que precisava de uma atenção específica, Ele, entendendo tudo isso, ele também deu a contribuição dele, que é a principal, e ele está muito bem, está dedicado, e aí amadureceu com isso também. E entendendo, assim, as intenções, o desejo de todo mundo em ajudá-lo, não só para o atlético, mas para a vida e a carreira dele, é por isso que nós conseguimos esse resultado. E aí, ficamos todos bastante contentes. Nós estamos contentes com o resultado, com a performance dele, porque as relações sempre foram muito boas, e ele é muito benquisto, é um jogador querido dentro do grupo. Cristóvão, nos últimos três anos, o Rio Branco tem sido uma pedra no sapato do Atlético, né? Claro, agora é outro momento, mas nos últimos três anos foram, acho que, seis jogos, três derrotas, e hoje o Atlético começou a temporada com a equipe principal, teve uma pré-temporada diferente, tudo isso contribui. Mas o que você já passou para os atletas em relação a esse Rio Branco? Que tipo de jogo vocês esperam amanhã? Conversamos já bastante sobre isso, e nos preparamos, nós já estamos preparados para a temporada, a maioria dos jogos que nós vamos encontrar, jogando em casa ou não, é de equipe que vai dificultar bastante o nosso jogo, jogando, defendendo bem, para jogar no contra-ataque. E é o que mais nós estamos trabalhando, para poder sair disso. Então, nós temos treinados, e os adversários que nós encontramos até então, jogaram assim, com muita força de marcação, jogo ríspido, às vezes, jogo duro, e nós nos preparamos para isso. E é o que nós vamos encontrar, isso aí não tem doar, a não ser os jogos em que a equipe se equivale, tecnicamente, muda um pouco isso. Fora isso, nós vamos encontrar sempre equipes dessa maneira, fechada, marcando duro, marcando forte, e nós temos que ter qualidade e competência para sair disso. Cristão, são oito jogos em 30 dias, a partir do Rio Branco. Você já comentou um pouco que pretende mudar, a ideia é mais ou menos fazer uma, duas, três mudanças por jogo a partir de agora? Talvez não, vai depender da necessidade. Não dá para garantir esse tipo de coisa por jogo, mas vou mudar sim. Não sei quantas, porque a cada jogo nós temos avaliações, para saber as condições deles. Por exemplo, essa semana nós vamos jogar, vamos jogar quarta, dez da noite, e jogar no sábado à tarde. Então, é um período muito curto de recuperação, diferente das outras semanas. Então, a avaliação também é outra, e aí nós vamos ver as condições de cada um, o desgaste que isso vai impor a gente, e daí a gente vai decidindo, e vai colocando aqueles jogadores que estão em melhores condições. Cristóvão, o campeonato estadual, às vezes com certeza é mais difícil para você conhecer teu adversário do que um brasileiro. Gostaria de saber como que funciona aí o teu trabalho de reconhecimento dos jogadores, esquema tático, é por vídeo, e se você tem conhecimento de um jogo de videogame chamado Football Manager, que é usado por equipes inglesas, tem uma base de dados aí de mais de 300 mil jogadores, você já ouviu falar nesse jogo, que já é usado por técnicos aí, para no tempo livre, aprofundar o conhecimento de tão real que ele é, já ouviu falar nisso? Sim, já ouvi falar, conheço, mas o meu trabalho aqui no Atlético, ele em parte, ele tem sido bastante facilitado, justamente por conta da qualidade da competência dos profissionais que me cercam, inclusive, para me ajudar no meu trabalho. Temos um departamento de análise de desempenho, que faz com que me facilite, além, claro, eu procuro também acompanhar tudo e todos os adversários, eu leio, procuro, pesquiso, mas tem um departamento específico, que também me abastece de dados, para que eu possa trabalhar, para que eu possa usá-lo em nosso benefício e na nossa melhora na qualidade do nosso jogo. Então, o do Atlético é muito bom, já trabalhei em outras equipes, e o do Atlético é de um excelente nível. Então, nós, como não tem a mesma facilidade de um campeonato brasileiro, onde é mais fácil se conhecer, mesmo assim, o campeonato regional, com toda essa dificuldade, eu não tenho problema nenhum em conhecer o adversário, todos os adversários que nós vamos jogar, nós conhecemos até antes, por exemplo, nós começamos o campeonato regional, ninguém, todo mundo tinha jogado só, jogos treinos, jogos amistosos, mesmo assim, eu já tinha conhecimento de todos os adversários. Cristóvão, você sempre fala que você tem várias opções e jogadores no mesmo nível, em praticamente, todas as posições. como é para você administrar um grupo assim, sabendo que jogadores da mesma qualidade estão disputando, e estão esperando a sua vez para poder mostrar o trabalho, num grupo grande, como é o Atlético, e principalmente nesse início de temporada, que pode ditar aí, o time titular para o restante do ano. E a outra pergunta, o André Lima já tem condições para 90 minutos? Em relação ao André Lima, nós vamos ver isso a partir do próximo jogo. Nós fomos aumentando o tempo de jogo dele, justamente, para que ele chegue no ideal. Mas ele também está fazendo uma adaptação, não só ao nosso tipo de trabalho, mas à intensidade do nosso jogo. E aí, às vezes, é diferente de um outro clube que ele jogou, tem essas coisas também. Mas, com toda certeza, agora ele vai aumentar o tempo de jogo. Se ele vai conseguir jogar os 90, às vezes depende daquilo que é o jogo, de quanto a gente consegue controlar o jogo e da intensidade que o jogo é disputado. E a outra, desculpa? Ah, sim. Tem esse lado também, porque os jogadores, todos eles, eles têm convicção e sabem que podem ser titulares. Aí, para mim, o importante é que eles percebam e eles saibam que não tem privilégio para ninguém. Vai jogar aquele que aproveitar a oportunidade que tem, justamente porque eles se equivalem. Então, eu tenho que procurar e procuro, assim que eu trabalho, fazendo essas coisas da maneira mais clara possível e trato com eles de uma forma direta. Então, é assim que eu faço. Naturalmente, normalmente, nem todo mundo quer jogar. Então, são 11 para poder começar e nós temos um grupo de mais de 30. E isso não é fácil. Mas, quando eles também percebem esse tipo de comportamento, que não tem, ninguém é beneficiado ou é privilegiado, e aí sabe que a briga depende de cada um. Então, isso ficando claro, a gente administra bem. Cristóvão, você, até na pergunta do Freire ali, você falou da possibilidade de mudanças, enfim, questão do desgaste. Queria saber se especificamente para esse jogo já estão definidas as mudanças, se é que vão ter. E gostaria que você falasse também a respeito do David. Ele teve aqui antes, ele é um jogador marcado pela torcida, não só pelo tempo de casa, mas porque ele pegou alguns elencos que não eram desse nível atual do Atlético e, de repente, o torcedor até cobra mais esse jogador que está há mais tempo, de repente, com a imagem até um pouco mais desgastada ali por já ter jogado em outras equipes do Atlético que não foram tão bem. Como que tem sido esse ano com ele? É um jogador que você confia absolutamente para ser titular absoluto no time? Sim, eu estou tranquilo em relação a muitos fatores. Conseguimos montar um grande elenco, um elenco bom, equilibrado, que isso é importante, e com grandes jogadores, um elenco de grande caráter, caráter forte, e isso se faz necessário. Então, não temos problemas em relação a isso. David é um jogador em que temos muito respeito pela história dele, aplicação e conduta profissional. Então, ele é um jogador aplicado e, como você falou, o jogador que está há mais tempo, ele passa por várias fases que o clube atravessa e nem sempre foram boas. e daí, quer dizer, isso tem um desgaste natural. Mas, o que nós pretendemos é fazer com que o Atlético tenha uma temporada muito boa. E, sendo assim, muitas dessas coisas ficam para trás e, claro, a torcida e todos nós, com a expectativa que se criou, é que façamos uma grande temporada. E daí, vai ficar todo mundo contente, todo mundo torcendo e o nosso desejo é que nosso torcedor sinta orgulho do time que torce. e aí, e aí,